Você está vendo agora na tela a galinha sertaneja balão Essa galinha que vem conquistando o Brasil inteiro e até outros países Essa genética aqui é do Criatório Mundo Caipira Nossa genética é uma referência nesse Brasil Se tratando de qualidade e coloração Que há mil flores, essa coloração que você está vendo É a queridinha de todos ou da maioria dos criadores de galinha sertaneja balão Ovos férteis, pintinhos e até frangos e frangas A gente pode disponibilizar para você Para que você venha ter a melhor experiência com a avicultura É aqui no Mundo Caipira que você encontra a galinha sertaneja balão É aqui no Mundo Caipira que você encontra a galinha